A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Alain Karteck, no período de 1858 e 1869. Boa noite, amigos. Estamos mais uma vez. Agradecemos a acolhida fraterna de quem está nos ouvindo e sabemos que estão nos enviando uma vibração de carinho, de paz, que nós agradecemos muito. No programa anterior, nós iniciamos e encerramos o estudo da matéria de título Epitáfio de Benjamin Franklin, inserida por Kardec na sessão Variedades da Revista Espírita de agosto de 1865. Nela, um correspondente de Kardec e assinante da Revista Espírita enviou ao codificador uma carta falando sobre o epitáfio que Benjamin Franklin, ele mesmo, redigiu para ser colocado na sua sepultura. E o missivista fez isso porque considerou que esse epitáfio era uma demonstração inequívoca de que Benjamin Franklin era reencarnacionista e, portanto, também acreditava na progressão da alma, quer dizer, acreditava na reencarnação e na progressão da alma, que é uma coisa básica da doutrina espírita, o progresso do espírito através de diversas reencarnações, até não precisar reencarnar mais. Então, justamente por causa de considerar que este epitáfio era de profunda importância para demonstrar que Benjamin Franklin, um vulto da humanidade admiradíssimo, não só pela sua grande inteligência como inventor de coisas de primeira qualidade, por exemplo, para raios, e também um político, um pensador e um líder idealista voltado para o bem, etc., é que este epitáfio seria uma demonstração bastante interessante de uma figura como essa ser reencarnacionista e aceitar a progressão do espírito através desse processo educativo da reencarnação. Nós vamos apenas ler este epitáfio muito bonito e que realmente é um testemunho, testemunho de Benjamin Franklin. Então, está escrito na sepultura de Benjamin Franklin o seguinte epitáfio por ele mesmo escrito antes de desencarnar. Aqui repousa, entrega aos vermes, o corpo de Benjamin Franklin, impressor, como a capa de um velho livro cujas folhas foram arrancadas e cujo título e doração se apagaram. Mas nem por isso a obra ficará perdida, pois, como acredito, reaparecerá em nova e melhor edição, revista e corrigida pelo autor. Verdadeiramente um testemunho. Vamos então à matéria de hoje, queridos irmãos, que está inserida por Kardec na revista espírita de setembro de 1865, de título Um Egoísta e subtítulo Um Estudo Moral. Começa Kardec assim, no dia 10 de janeiro de 1865, um dos nossos correspondentes de Lyon, uma cidade da França, nos transmitiu o seguinte relato. Então agora Kardec vai transcrever a carta do missivista. Numa localidade vizinha, conhecíamos um indivíduo cujo nome omitimos para não sermos maledicentes e porque o nome nada tem com o fato. Era espírita, espírita. E sob o domínio dessa crença se melhorou, embora não a tivesse aproveitado tanto quanto poderia tê-lo feito devido à sua boa inteligência. Vivia com uma velha tia que o amava como filho e que não poupava trabalhos nem sacrifícios por seu caro sobrinho. Por economia, era a boa mulher que cuidava da casa. Até aí tudo muito natural. O que era de menos é que o sobrinho jovem e em boa forma a deixava fazer trabalhos acima de sua força, sem que jamais lhe acudisse à ideia poupar-lhe marchas penosas para a sua idade, o transporte de fardos e coisas semelhantes. Na casa, não mudava um móvel de lugar, como se tivesse criados as suas ordens. E mesmo que previsse algum penoso serviço excepcional, arranjava um pretexto para se abster, temeroso de que lhe pedisse um auxílio que não poderia recusar. Queridos amigos, nós estamos diante de um fato que, infelizmente, até hoje é muito visto. Um jovem se encosta na casa de uma tia, a palavra é essa, não faz nada, não ajuda em nada, deixa a tia fazer serviços pesados, tem casa, comida e roupa lavada e não se coça, como se costuma dizer, usando uma linguagem bastante coloquial, bastante popular. E, interessante aqui, fala que era espírita, que ele era espírita, mas, e com o dormido dessa criança, se melhorou, ele se melhorou. Mas, diz o mestre civista, não tanto quanto poderia ter se melhorado. Quer dizer, ele, provavelmente, antes de se tornar espírita, ainda era pior, ainda é pior. Mas, mesmo depois de espírito, ainda ficava lá, no bem bom, na casa da tia, de certo modo, por que não dizer, explorando-a, porque ela fazia todos os serviços da casa e ele não ajudava. E, diz aqui o texto do mestre civista para Kardec, ele fazendo tudo isso, até que era natural, que natural, meu Deus do céu, era natural no seguinte sentido, porque era muito comum de se ver esse tipo de comportamento nas pessoas. E, vamos repetir, lamentavelmente, ainda hoje, na nossa época, no nosso tempo, no ano em que estamos, ainda se considera natural, algumas pessoas consideram natural, que um sobrinho, jovem, cheio de vida, se encoste na casa de uma tia e fique ali. Nós, uma vez, ouvimos uma pessoa a respeito de um jovem com esse comportamento. É melhor ele ficar lá na casa dos pais, ficar lá encostado e tal, na aba dos pais, foi a palavra que o interlocutor nos falou, do que estar metido em mais companhia, do que estar aí traficando drogas. Tudo bem, realmente é melhor. Mas, muito, 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 muito melhor para aquele jovem era despertar, cair em si e parar de ser um explorador dos pais. Mas, nós já estamos começando a avançar o que vem por aí na carta do missivista. E continua, então, o correspondente da Revista Espírita, lá de Lyon, no interior da França, uma carta a Kardec, que ele, o codificador, transcreveu na Revista Espírita de setembro de 1865, com o título Um Egoísta e com o subtítulo Estudo Espírita Moral, porque não é um estudo de fenômenos, é um estudo de comportamento do jovem, etc. Não é um espírito, um estudo de manifestações mediúnicas, de espiritismo experimental. Vamos, então, continuar a ler e comentar a carta desse missivista. Ainda se referindo ao jovem Bon Vivant, já que é lá de Lyon. Entretanto, havia recebido várias lições a respeito. Poder-se-ia dizer afrontas, capazes de fazer refletir um homem de coração. Mas era insensível. Um dia em que a tia se estenuava rachando lenha, lá estava ele sentado, fumando tranquilamente o seu cachimbo. Entrou um vizinho e, vendo isso, lançou um olhar de desprezo sobre o rapaz e disse Isso é trabalho para homem, não para mulher. Depois, tomando o machado, pôs-se a rachar a lenha, enquanto o outro olhava. Era estimado como um homem decente e de boa conduta. Mas porque seu caráter não tivesse amenidade nem perseverança, não era apreciado e a maioria dos amigos se haviam afastado. Nós, espíritas, nos afligíamos por esta dureza de coração e dizíamos que um dia ele pagaria muito caro por isso. Foi mais uma oportunidade de um jovem despertar, não é isso? O vizinho foi lá visitar, resolver qualquer coisa e se deparou com aquela cena triste. Uma senhora no machado rachando lenha e o sobrinho ali cheio de vida, espadaúdo, sentado fumando cachimbo. O vizinho não se conteve e passou-lhe uma carraspana, usando uma expressão antiga que uma de minhas tias avós usava quando se referia a algum pito que alguém dava em terceiros. E o vizinho disse ao jovem o que ele precisava ouvir. E o missivista fala, a Kardec na sua carta, que os espíritas dali, conheci o rapaz porque ele já estava frequentando minha espírita. Como o missivista disse, ele já tinha melhorado um pouco, mas podia melhorar muito mais. Então, os espíritas de lá ficavam aflitos porque sabiam que cedo ou tarde aquele rapaz não ia continuar com aquela vida mansa, com aquela vida de ficar ali explorando a tia, sem fazer nada, preguiçoso. Então, os amigos espíritas que viam que ele estava querendo melhorar, estava melhorando um pouquinho, ele ia pagar caro, foi a expressão que o missivista falou, ele iria pagar caro por aquela atitude, ia acontecer mais cedo ou mais tarde alguma coisa para dar uma sacudidela no rapaz. Vamos ver se aconteceu mesmo, vamos ver. Continua a carta do correspondente da revista Espírita, a Kardec, transcrita pelo codificador no exemplar de setembro de 1865 da revista, subtítulo Um Egoísta e subtítulo Estudo Espírita Moral. A previsão realizou-se ultimamente. Devo dizer que, em consequência dos esforços que fazia, a velha senhora foi acometida por uma hérnia muito grave, que a fazia sofrer muito, mas que ela tinha coragem para não se lamentar. Durante esses últimos frios, provavelmente querendo esquivar-se a um trabalho penoso, o sobrinho saiu cedo e não voltou. Ao atravessar uma ponte, foi atingido pela queda de uma viatura e arrastado por uma encosta. Morreu duas horas depois. E, meus amigos, como vimos, a lei de causa e efeito não estava com muita paciência com o rapaz. E ele, então, desencarnou para, na pátria espiritual, ele ser chamado à ordem e tomar um novo rumo, porque alguém que tem esse tipo de atitude e desencarna, sem ter ajudado a titia, na pátria espiritual vai ter que enfrentar situações realmente muito delicadas. Mas vamos comentar um pouco esse trecho aqui. Então, a previsão realizou-se. Não precisava, o civista que falou isso, não precisava ser médium premonitório para saber que ia dar errado para o rapaz, porque o nosso planeta é de provas e expiações. Nós estamos aqui, justamente, para consertar os nossos erros do passado. Só alguns poucos estão em missão. Por amor à humanidade, amando e servindo. São poucos, conta-se nos dedos. Nós outros, na quase totalidade, estamos aqui, numa maravilhosa oportunidade de aprendizado e progresso espiritual, para ficarmos em paz com a nossa consciência, fazendo todo o bem de que formos capazes, a fim de resgatarmos o mal que já fizemos lá para trás. Então, queridos irmãos, não precisa ser médium premonitório para dizer, esse rapaz vai acontecer alguma coisa séria com ele. E aconteceu. A pobre da tia desenvolveu uma hérnia muito grave e, durante um inverno rigoroso, o rapaz, para escrivá-se a um trabalho, saiu. E, atravessando uma ponte, foi atingido pela queda. Está na revista, na tradução que nós estamos utilizando, na queda de uma viatura. Fica aparecendo, aparentemente é mais lógico, foi a queda de uma viga, uma viga da ponte, que naquela época eram pontes quase sempre de madeira, ainda mais no interior. E aquela ponte, a viga, se rompeu e ele caiu e foi arrastado pela correnteza e desencarnou. Então, repetimos, ele teve um chamado à ordem bastante forte com a desencarnação, porque não poderia continuar naquela vida de um jovem forte, cheio de saúde, botando uma tia para trabalhar penosamente dentro da sua casa. Agora vamos ver o que esse espírita fez. E, na continuação da carta, ele explica o que aconteceu. Então, é o messivista falando na sua carta para Kardec. Quando fomos informados do fato, quisemos evocá-lo, quer dizer, evocar o rapaz, o parênteses foi nosso. E eis o que nos foi respondido por um dos nossos guias. Aquele a quem quereis chamar, não poderá comunicar-se antes de algum tempo. Venho responder por ele e vos dizer o que quereis saber. Mais tarde, ele vô-lo confirmará. Neste momento, ele está muito perturbado pelos pensamentos que o agitam. Vê a tia e a doença que ela contraiu em consequência das fadigas corporais e da qual ela morrerá. É isto que o atormenta, pois se considera como seu assassino. E o é com efeito, já que lhe podia poupar o trabalho que será a causa de sua morte. Para ele, é um remorso pungente que o perseguirá por muito tempo, até que tenha reparado a sua falta. Ele queria fazê-lo. Não dê chateia, mas seus esforços são inúteis e então se desespera. É preciso, para o seu castigo, que a veja morrer devido à sua negligência egoísta, porque a sua conduta é uma variedade do egoísmo. Orai por ele, a fim de que possa manter o arrependimento que mais tarde o salvará. Queridos, a narrativa é muito clara, não dá margem a dúvida nenhuma. Nós vamos fazer apenas alguns pequenos comentários. Primeiro, evocaram esse espírito, mas ele não podia vir. Por quê? Porque havia desencarnado de uma maneira lamentável, com uma reencarnação muito mal vivida. Inoperante. Pior do que isso, que tendo pela sua omissão deixado a tia minar tanto a saúde, que vai desencarnar em função dessa dissídia dele, dessa preguiça dele, dessa exploração dele. Então, o que o guia espiritual veio falar? Olha, ele está perturbado, está atormentado, corroído de remorsos, porque ele sabe que a tia vai desencarnar por causa da insensatez dele, por causa do egoísmo dele. E ele se considera um assassino dela, e na verdade é. É, por quê? Porque se ele não tivesse agido da maneira que agiu, a tia não teria recebido, tido aquela hérnia. Ela teve aquela hérnia por causa do excesso de trabalho. Se ele estivesse lá no Machado, ela não teria a hérnia. Então, essa negligência dele foi uma demonstração inequívoca de egoísmo. Agora, no final do trecho que nós lemos, e nós vamos continuar o estudo na semana que vem, o espírito que se manifestou, o guia espiritual que se manifestou, recomendou às pessoas que estavam ali na reunião lá em Lyon, na França, orai por ele, a fim de que possa manter o arrependimento. Olha que coisa interessante. Orar para ele manter o arrependimento, que mais tarde o salvará. E aqui, queridos irmãos, nós vamos lembrar que esse ensinamento doutrinário e espírita, de que o primeiro passo para uma retomada de crescimento espiritual, quando a gente pratica uma falta, é nos arrependermos da falta. E o arrependimento não nos livra, não. O arrependimento nos habilita a oportunidade de refazer o mal que nós fizemos. E nós vamos nos lembrar aqui, isso está em quase tudo quanto é livro de espírito, essa função importantíssima do arrependimento, como sendo um marco, uma retomada de crescimento espiritual. Nós vamos nos lembrar aqui do livro Memória de um Suicida, da médium Ivone Pereira, do espírito Camilo Cândido Botelho, pseudônimo do grande escritor português Camilo Castelo Blanco, da médium Ivone Pereira. Lá é dito que, no Vale dos Suicidas, que é uma região do espaço, para onde vão, uma das muitas que devem existir, para onde vão os espíritas que se espiritou, que quando encarnados se suicidaram e vão para lá, ficam numa situação lamentável, numa situação deplorável, que corta o coração. Esses espíritos, eles de vez em quando são visitados por espíritos superiores, que justamente fazem uma espécie de caravana de socorro, para verificar se tem algum espírito ali que já está em condições de ser recolhido e ser levado para uma região do espaço melhor, onde eles possam ser acolhidos, e serem orientados, e despertarem, enfim. E o livro gira em torno daqueles que foram recolhidos e foram levados para esse local, no caso, a Legião dos Servos de Maria. E qual era o fator que dava uma identificação plena, imediata, aos espíritos em condições de serem recolhidos pela caravana de socorro? O arrependimento. A vibração de arrependimento sincero fazia que, no meio daqueles espíritos, todos, a grande maioria, revoltados e precando contra Deus, blásfemos, ali, no meio deles, a vibração de arrependimento. O arrependimento sincero é como se fosse um grito de socorro, no meio daquilo. Era como um ateno em luz, no meio das trevas. Na próxima semana, nós daremos continuidade ao espírito dessa belíssima matéria, muito instrutiva, e esperamos que todos, todos tenhamos uma semana de muita paz. Que Jesus nos fortaleça nos nossos esforços de aprendizado e progresso espiritual. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra. Luz na Penumbra Luz na Penumbra Luz Tchau, tchau.